Olá pessoas, deixa eu pôr aqui comentar, meu comentário comprometido. Patrocinado, uma pergunta, R$ 20,00. Pix, sorteio a cada R$ 2.000,00, R$ 2.000,00. E aí, gente bonita? Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, todo mundo. Olá, tudo bem com vocês? Muito bem, gente. Muito bem, muito bem, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Como que funciona, tá? Como que funciona? Eu vou tentar deixar fixado, tá? Mas a cada mil curtidas, mil curtidas, eu respondo... Eu escolho uma pergunta que vocês estão mandando e aí eu respondo. Só que é assim, gente. Vocês vão ter que aprender a fazer as perguntas. Nome completo, data de nascimento e a pergunta completa, ok? E por que isso, gente?